oi gente cheguei olha só eu tava fazendo um vídeo desse vinho de ouro eu aparei as ervas da nintal bom aí ficou muito barulho inoculo aí eu tive que escurrir o vídeo e terminei ele mas esse aqui eu só quero mostrar também um dos meus projetos que eu fiz esse aqui foi eu queria embarrido pelo vento ainda eu tenho acho que estou tentando com tá dando certo com a trepadeira unha de gato já esse aqui eu tentei e ele quase morreu então eu vi que o pingo de ouro não aceita muito esse estilo pela segunda vez eu tentei eu não consegui então desistir e eu resolvi mudar os estilos e agora vai ser três diferentes então aqui tem três pinos de ouro e esse vaso aqui eu fiz a parte de um azulejo que se chama laje esse modelo né é quase uma savana não tem é um peijinho então eu acho que está imitando a é a áfrica né aonde foi parar o meu leãozinho aí eu eu fiz esse aqui de sopor e cimento a gente pega assim de uma vela vai queimando modelamos de que a gente quer eu coloquei aqui que tinha duas aí perdi eu acabei fazendo outro botar mais bonito e esse e essas aves aqui metanoave então acabei de podar de uma podada nela que ela tava já toda descabelada tirei aqui e as ervas da minha deixei também para não escapar os nutrientes e eu botei adubo entendeu e eu tô mostrando só mais ou menos como é que eu fiz esse vaso tá bom gente aqui ó aparei agora e eu fiz duas camadas é o cimento botei as pedras ia botando cimento e duas camadas tá de pedra para botar o substrato é como eu não tenho o musgo então a gente tem que pensar em outra forma né para tentar fazer o negócio ficado a gente a gente quer de outra forma sem sem precisar do musgo então são três três tipos que vai ficar diferente aqui esse aqui pode ser que saia esse galhozinho aqui depois eu ainda não decidi o que que eu vou fazer com ele esse daqui tá mais ou menos já do jeito que eu quero também ó e as triangulações a gente ainda não está formado direito as tranquilizações tem as triangulações né mas isso aqui gente a gente vai conseguindo com o tempo não precisa também não sei como se tudo na hora né vamos ver vou dar mais uma paradinha assim assim mais uma leve para vocês eu fiz e não deu para mim finalizar mas tô mostrando agora finalizado no outro vídeo não deu para concluir não tô passando rápido para vocês só para mostrar mesmo eu tenho agora que passar uma finalizada na nação né mas eu não vou fazer isso hoje eu passei só nesse galhozinho aqui ó a riai ele eu quero que ele fica cheio esse pé errado tá esse tem que ficar maior do que esse então a gente tem que fazer então a gente tem que fazer aqui em cima sempre para cima mas eu não vou fazer agora eu tô mostrando esse projeto como foi feito também e mostrando que quando a gente é a a gente é a insistência né a gente quer tem que fazer quando a gente gosta é criação a gente vai fazendo né eu tô aqui me preocupando e procurando o meu leãozinho e cadê calmo chão deixa eu ver se eu acho aqui ó o que tava no chão eu vou botar ele aqui na frente onde ele tava não dá nem pra ver ele né um também não aqui dá pra ver vou deixar ele tem eu vou deixar aqui mesmo deixa aqui perto do laguinho então já te vou mostrar aqui a parte de cima o laguinho tá que eu passei o pano úmido pra limpar já botei adubo eu botei eu fiz né eu dei aquela pincelada no substrato pra afofar né pra afofar o substrato e botei aqui uma de minho é eu botei o estrume o esterco de tenebrio e bota de mamãe tá e eu botei aqui três colheres e só isso que eu queria mostrar pra vocês é ele finalizado né e o que que vocês estão achando desse projeto vou mostrar ele do alto tá bom já finalizei ele gente vou tirar aqui ó pronto ó 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 Gente, é isso. Aqui é o meu. Cadê? E ficou assim, tá? Gente, se vocês gostaram aí, curtam, compartilhem, comentem. Espero que vocês gostem, tá bom? Dá um like e aperta o sininho para as novas atualizações, né? Tá bom? Não se esqueça de apertar o sininho, curtir e dar um like, compartilhe com os amigos, comente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!